Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida que se chama Insane Ramps. Deve ser muito louca, né? Tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Com o Nicolas também e com uma galera aí. E bora lá, galera. Vamos conferir essa corrida que parece ser muito louca. Bora. E vamos de carro super, hein? Beleza. Vamos de carro personalizado, escolhe... Ih, mano, tem um monte de carro meu no coisa lá. Caraca, e agora será que eu tenho meus entornos? Ah, meu Entity tá aqui. Eu também tô... Só tenho Entity. Beleza, vai ele mesmo. Vambora. É, ó, é, ó. Eita, e a corrida GTA, mano? Vixe, tem que ser, né? Com rampas. É mesmo. Lança granada? Como assim? Ah. É, tô comprando lança granada. What the fuck, véi? Sai fora. Já pensou se desse pra tirar a lança granada, véi? Deu pra cá. Jogar C4. Ó, tão com um Entity bonitão ali, da cor do comando, cromado. É eu? Sim. Ah, é você? Ficou igual o meu Adder. Fica bonito, né? Aham. Tem um Adder muito louco ali, preto e amarelo também. Sim. Bora. Ai, não peguei o Burst, droga. Pô, mas tem uns caras aí que já vem roubando. Nossa senhora. Ai, idiota. Eu me joguei do carro, véi. What the fuck? Nem precisava. Essa rampa aí é troll, nem precisava passar por ela, véi. Não precisava? Não. Precisava sim, minto. Tem que restaurar. Nossa, que burro que eu sou, véi. Sério? Precisava mesmo? Precisava. O checkpoint é lá em cima. Nossa, outra rampa, véi. Fui. Nossa, mas como que eu vou pegar isso aqui, véi? É, vai ter que pegar em bala. Quem passou, passou. Quem não passou, não passa mais, véi. É, mano. Minha. Nossa, véi. Que troço insano. O cara devia ter colocado um checkpoint aqui atrás, véi. Pra restaurar. Insano e ramps, mano. Bem isso mesmo, ó, fi. Vamos ver. Minha. Nossa, consegui chegar. Boa, garoto. E em cima do prédio, né? Não, em cima do... What the fuck, véi? Eu tô na primeira checkpoint ainda. Não sou o Rack igual você, não, né? What the fuck, mano? Nossa, véi. Ui. Ui. Caraca, mano. Agora eu não sei pra... Nossa, tem que subir um prédio, véi. Ah. 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 Nossa senhora, véi. Acho que até gritei. Eu vi, mano. É, mano. Vou ter que editar. Que, ó, fi. O carrinho spawnou na minha frente. Me atrapalhou, véi. Ah, mas bateu? Ele não tava naquele... Não, mas foi... Ele me atrapalhou psicologicamente, véi. Ah, tá. Se você passasse reto, ia passar por dentro dele, véi. Sim. Eita, pô. Eita, pô. Viu? Pro carro ir mais pra frente, você tem que segurar pra trás, né? Sim. Aham. Beleza. Não, não cai pra fora, não. Ah, meu Deus do céu. Não faz isso, mano. Travou meu carro. Ó quem que tá assistindo lá, mano. Olha lá. Peraí. Olha lá. Tá aparecendo. Ah, o Buggy Buggy tá assistindo, né? É. Nossa, meu carro tá todo desbeisado aqui do... Desbeisado. Tá mesmo aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. É, a frente dele pra você ver lá no vídeo. Tá todo desbeisado. Tá com o beijo pra cima, outro pra baixo, véi. Cê é doido? Olha. Nossa, véi. Nossa, véi. Nossa, véi. Pensando. Uou. Essa eu peguei certinho. Eu vou esperar aqui pra não dar NC, porque já tá no fim. Eu tô... Perto da praia, sabe? Sim. Pegando a estrada aqui que vai pro... Pro Zancudo. Bora, galera. Bora. Eu tô em terceiro, véi. Tô indo bem. É mesmo. É mesmo. Ah, o Nicolas tá em último. Ah, fi. Ah, o Nicolas é muito ruim, né? Minha nossa. Vamos, Nicolas, vamo. É muito louco essas rampas. Cê viu, véi? Essa realmente não precisava, mas... O que é legal é rampar, né? Para aí, maluco. Para aí, maluco. Ele não vai parar, véi. Eu vou ter que ganhar. Ganhei. Ai. Não sei se eu ganhei, véi. Ganhou. Ganhei. Ele não parou, véi. Eu tentei esperar um último deles. Ele não parou. É o coicotinho ali, Monaf. Frenético. É. Coicotinho arrombadinho, Monaf. Nossa, que ele tava jogando assim. Eu vou ganhar do Mike. Eu vou ganhar. É. Mas ficou bem perto mesmo. Eu acelerei ele no último segundo. Vamos ver como é que ficou. Sim. Viu? Vai dar pra terminar aí de boa? Sim, terminei. Boa. Isso aí. Deu um RP bom essa corrida, hein? Deixa eu ver. Olha o tempo lá, véi. O meu e o do coicotinho lá. A diferença. Deu 100 praticamente. Nossa. 100 milésimos. GG. Vai, Nicolas. Termina, Monaf. É, véi. Vai dar NC pro Nicolas, ó. Eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 27 anos. Nunca vi o Nicolas tomar NC. Nossa, tomou. E o Igor Killer também. Quim, 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 quim. Que merda. Que merda. Bom, galera. Mas então é isso aí. Corridinha bem insana, né? Com rampas insanas. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Falam tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Isso aí, galera. Valeu. Grande abraço a todos. E fui. E aí, galera.